Vem pra cá, Miguel Falabella! Miguel, maravilhoso! Muito obrigada! Imagina, obrigada você! Ter você aqui, Miguel. Você já escreveu 38 peças, dirigiu 34, atua em 30 filmes, 12 vezes 7, são 37 vezes 2, dá 5, eu não sei fazer essa conta. O conceito férias, conheces? Conheço, conheço e aproveito. Quer dizer, quando eu tenho férias, eu tenho férias. Mentira. Não tem férias, a gente sabe que não. Essa coisa dessa produtividade toda, você sempre teve isso? Sempre, igual você. Acho que, molequinho, eu tinha TDA, que na época não se diagnosticava, né? Os nossos transtornos ficavam no armário. Eu fui controlando isso a partir da adolescência, aí foi dando certo. Você era hiperativo também? Muito, completamente. A maconha me ajudou, sabia? A mim também. Que maravilha! Vamos marcar uma rodinha de violão do Caetano e vamos ser felizes. Vamos para o Uruguai. Eu já gostei, já estou feliz. Vamos alugar uma casa no Uruguai. E como é que você faz para administrar todo o seu tempo, já que você faz muitas funções ao mesmo tempo? Acorda, ganha um prêmio. Acordo, tomo caldo de rã, que não é folclore, é verdade. Tomo caldo de rã? Eu tomo caldo de rã todo dia, acho que há 40 anos, 30 e tantos anos. Eu raramente fico doente, graças a Deus. Mas as rãs todas foram azimadas. Toda a população de rãs. Mas, porque eu achei que fosse caldo de rã, a lubrificação da rã. Você ferve a rã? Eu fervo a rã. Parece que as propriedades dela estão na cartilagem. Eu não sei direito, Tata. Eu entrei nessa há 30 e tantos anos, tomo há 30 e tantos anos e me faz muito bem. Eu tenho uma puta energia, eu trabalho para cacete e trabalho feliz e com vontade. Então, você, família Rãnus, assistindo, foge do país, porque Miguel precisa continuar trabalhando. Como é que você se define, por exemplo, quando você chega em um hotel? O que você preenche naquela ficha, já que você tem muitas profissões? Põe ator. Acho que ator foi o meu primeiro sonho. Eu saí da ilha com isso na cabeça. Eu vou ser ator. Mas aí eu descobri que eu gostava de escrever e que eu gostava de escrever para mim, que eu gostava de escrever humor. E aí eu falei, bom, eu sou aquele que não sou o galã, mas também eu posso beijar a mocinha no final. Aí é bom, se você é engraçado e pode beijar a mocinha no final, aí as coisas ficam mais fáceis. E você que ganhou já de Chico Xavier em número de textos escritos nesse mundo. E você realmente, você é ator, você é dramaturgo, você é diretor. Qual desses mil miguéis te deu mais dinheiro? O dramaturgo, o diretor, o ator? O dramaturgo. O dramaturgo deu mais dinheiro porque... Porque vende, né? A peça você vende para o mundo inteiro. A partilha, por exemplo, que talvez seja o meu maior sucesso, que eu estreia aqui com Arlete Salles, Suzana Vieira, Natália Duval e Tereza Pífer. Eu já vendi para 14 países. Ah, e compram bem? Compram. E alguns, quer dizer, eu fui roubado muitos anos porque roubavam tudo no esbate aqui, não é? Porque na Globo também. Minha, deixa uma mochila só para você ver. Uma vez eu fiz uma novela com a Alvancine e era o cenário da Cristiane Torloni. Aí tinha uma coisa na mesa de centro que era um objeto de arte. Aí voltamos do almoço, tinha sumido o negócio. Como? Mas está em continuidade, tem que ter o objeto, sumiu. O Alvancine, tinham dois, assim, era um par, um tinha sumido. Aí o Alvancine falou, vou fechar o estúdio, mandar apagar a luz, e quem, por favor, tirou, coloque de volta, porque está em viabilizão do trabalho. Isso é uma puta sacanagem. Apagaram a luz do estúdio, fecharam a luz, acenderam, tinham roubado o outro. Tinha roubado, fechando a luz. Menina, levaram embora. Agora, qual foi desses mil miguéis que te fez perder mais dinheiro? O teatro, o teatro me fez ganhar muito dinheiro e me fez perder muito dinheiro. Eu já fiz desastres ecológicos no teatro. Dona Eva Todor, que Deus a tenha, Dona Eva me dizia assim, fala, Bela, escreve uma peça para mim, fala, Bela. Falei, Dona Eva, não estou com tempo, por favor, fala, Bela, estou esperando uma peça. Um dia escrevi, escrevi uma peça muito doida, passada num manicômio, que um travesti se internava para ter um laudo para poder cortar o peru fora. Imagina, Dona Eva, coitada. Mas onde que ela entrava? E a Dona Eva entrava, ela fazia uma mulher que ia visitar o neto que estava internado nessa clínica psiquiátrica. Chamava-se a Pequena Marte de Cristo Rei. E ela cortava o peru e... Ele queria o laudo para operar, para virar mulher. Então, ele se internava nessa clínica, tudo se passava nessa clínica psiquiátrica. Tinha Débora Duarte, tinha Scarlett Moon. Era gente para que aceitasse a Camargo. A peça, menina, foi uma confusão. Não deu nada certo, aí perdi muito dinheiro. Mas ganhei muita alegria também. Ah, que lindo. Melhor do que o cara que teria o seu pênis cortado e ainda ficaria com dívidas. Você também é diretor, você tem dificuldade em ser dirigido? Alguém fala alguma coisa e você fala, tá bom, pensa, grandes merdas. Eu faço melhor que você? Eu faço melhor que você. Não, eu escuto, eu escuto, mas eu sou uma pessoa que tem discernimento, né? Agora também, esse cara é maluco. Eu não vou ficar meia hora me arrastando para pesquisar uma coisa que eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu cheguei à conclusão de que ator, ou ele lê bem, ou ele sabe ler o papel, ou ele não vai chegar a lugar nenhum. Posso te botar duas horas se arrastando aqui no chão, te dar umas porradas e você não vai conseguir fazer. Mas tem atores, por exemplo, que têm dificuldade na leitura e depois fazem super bem. Sim, aí é gente que não sabe ler, mas aí é um problema delas, não tem nada a ver com isso. Aí é um problema de escolaridade. Meu programa, minhas regras. Tem um termo de falar sem mexer a duca. Mexendo o ninho e o tossinho já da duca. E tendo esse pequeno orgasmo maravilhoso, você anota as suas ideias? Forizinho, para você não esquecer, você dá uma anotada nelas? Agora com a famosa, o boquinho de cu. Belíssimo, maravilhoso. Você, por exemplo, sabe andar de bicicleta? Como aprendemos? Não, porque eu aprendi muito cedo. Eu aprendi andar de bicicleta no ano. Muito cedo, a gente andava morando aqui de governador e eu andava no ano. Eu andava o bicicleta o dia inteiro. Incrível. Como que solta o ar, mas tem sua classe maravilhosa. É quase um peidinho no pulmão. Um peidinho, é só um cozinho que esteve aqui e deu o seu recado. Agora uma conversa entre duas senhoras, por exemplo. Miguel, você faz isso há muito tempo. Alguma vez pensou em desistir? Não, eu não penso. Eu não penso porque eu ainda sinto muita saudade, sabe? Você sente saudade? Eu às vezes, à noite, eu me toco. Miguel, você toma remédio, por acaso? Você é a pessoa que toma remédio, não? Tomo, porque para dormir é difícil. Como eu lhe disse, eu me toco, mas nem assim eu durmo. Então eu me toco outra vez. Eu já tive um problema de inflamação de tanto que eu me toquei. E o médico, então, me deu um calmante. Agora, se achando melhor do que os outros. Vem cá, Miguel, você que é super reconhecido, você reconhece o reconhecimento que você teve público ou não? Você não se abala com as críticas. Como é que funciona isso para você? Eu quero que crítico se foda, entendeu? Porque, porra, eu fui cacoantibis. É porque hoje em dia conta, porque tem internet, tem seguidor. Agora, se eu tivesse seguido, se existisse na minha época, não tinha para ninguém. É, então chupa, Paulo Gustavo, fique bem claro aqui para a gente. Agora, com voz de criança. Você já teve alguma insegurança ao entrar em cena? Não entendi porra nenhuma. Você já teve alguma insegurança ao entrar em cena? Várias vezes. Uma vez e eu... Essa é a senhora ou é a criança? Porque eu faço musical, então eu tenho medo de te safinar. Entendi. Você faz exercícios vocais? Fácil, tem que fazer. Eu chuo, primeiro eu sopro no tubo. Depois eu faço o vocalismo. E eu faço o musical com a pução de garota, o M. Agora, com os famosos dentinhos. Antes de entrar em cima, tem alguma superstição? Conta para a gente. Que bacana. É a mesma cueca que usa sempre ou não? Ah, gente, não para não ficar com a verola azeda. Ah, no espanhol, Pepe, não? Se eu falo carinho que a mamita se foi a tala virgem de lorado, com medo que o Minho Liga se seria groncho. Que isso, carajo? Que é isso, carajo? Que ele vai vir a casa. Escutarei, eu, onde eu? Que eu falo, que a mamita se foi a tala virgem de lorado, com medo que o Minho Liga se seria groncho. Metulo o cu da minha mãe que morrera. Que ela me chama a caro, porra. Carajo, tomou a fila, casa do cu de você, amado, que mierda? Que ela não estava cá. Miguel. É um programa de doidos aqui, cara. Você, voltando, são essas frases, né? Você é parente de 17º grau, não sei, de Malu Mader, Débora Falabella, e também, não sei em que grau, mas também é parente do autor Aloysio Azevedo, ou seja, o talento... Arthur Azevedo. Mas que é prima de Aloysio, prima irmão, de 17º grau. A gente fez. Porque esse talento já era hereditário, tinha várias pessoas talentosas da sua família. Você sabe que a Angélica fez um negócio lá, ela até falou, posso falar? Eu falei, pode, claro. Fez uma coisa da minha árvore genealógica e tem muita gente de teatro e muita puta na minha família. Sempre tem. Tem muita prostituição e teatro. Engraçado isso. Você fez um serial killer também que fez muito sucesso em Noves de Copacabana, onde muitas delas realmente faleceram e foram desovadas junto às crianças de Meirinhos da Globo. Foi difícil ali. Aquilo foi difícil, sabia, Tatar? Foi um processo complicado fazer aquele psicopata. Porque a gente também vai ficando com autoestima, né? Todo mundo fala, é comediante, é comediante. Aí o cara fala assim, não, você vai fazer um papel sério, um psicopata, um cara que mata noivas, que é um serial killer. O Roberto Faria, que era diretor da série, também foi muito bacana. E o Daniel Filho me ajudou muito. Ele falou, Miguel, decora bem o teu texto e na hora de gravar, pensa em outra coisa. Você vai falando assim, vamos jantar, vamos não sei o quê. Que ótimo, vai dar uma dissimulação. É, e você tá pensando, vou levar essa filha da puta pro motel, vou matar, vou estrangular, vou botar a rua. Então isso dava uma estranheza e aí ficou muito bacana. Mas eu não achei que ia dar certo. Nossa, mas você dava muito medo naquela série, eu me lembro. E muita mulher maluca me mandou foto vestida de novo. Pra você ver como tem gente doida por aí, né? Não que eu queira, mas eu queria relembrar um pouquinho esse momento. E tô com o meu vestido aí no quadro Serial Thriller. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E quando entrar essa trilha, Thriller, você se transforma num grande e perigoso assassino. Mas primeiro, é normal. Vem cá, como é que você aproveita, por exemplo, a sua noite? Você é um cara que dorme muito, dorme pouco. Não, eu durmo muito pouco. Eu tenho... Eu durmo... Cinco, seis horas por dia. Caralho, dá medo demais! Caralho, dá medo demais! Para, Miguel, pelo amor de Jesus! Miguel, para, agora eu fiquei com medo de verdade. Eu tava ao lado em nome de Jesus. Mas agora voltou ao normal. Senhor, dá medo mesmo. E você, por exemplo, dá muitas festas em casa, recebe os amigos? Eu já dei muita festa. Eu tinha uma casa no Itangar, eu dava muita festa. Inclusive, eu comprei pra isso. Eu falei, eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer, porque quando eu sentir vontade de fazer alguma coisa, eu vou fazer. Como assim, Miguel? O que quero dizer, Tis? Por exemplo, eu gostaria de chegar perto de você. Eu quero te mostrar uma coisa. Não, não, mas... Tira a música, tira a música, tira a música! Cara... Não, eu não sei se... Não, sim, eu sei. É claro que sim. Tira a música em nome de Jesus. Miguel, beleza, saudade! Caramba! Caramba! Eu realmente... Estou com um pouco de medo mesmo. Agora, você prefere, por exemplo, praia ou campo? Praia eu jamais vou. Praia eu não posso tomar sol. E toda vez que eu tomo sol, acontece uma coisa estranha comigo. Uma vez eu me lembro, eu tava tomando sol do lado de uma garota, parecia com você, tinha o cabelo assim da tua cor. Não era Clara Castanho? Não. Muito obrigada! Satisfeita com o quadro, satisfeita! Muito obrigada! E Miguel, você fez esse sucesso estrondoso e agora eu entendo porque dá medo pra caralho! Eu estou com o famoso, com lotejante, aqui não passa nada. E você fez o Sai de Baixo, que foi um fenômeno, mudou a minha vida, mudou a maneira, a nossa referência de sitcom no Brasil. Foi um sucesso absurdo. Como surgiu esse projeto? De quem foi a ideia? Era do Daniel Filho com o Luiz Gustavo. E eles não me chamaram pra fazer como ator, eu não ia ser o Caco Antibes, eu só escrevi o primeiro episódio com a Maria Carmen Barbosa. E aí eles chamaram outros atores e outros atores declinaram, falaram, não quiseram fazer o Caco Antibes. Aí eu me lembro de falar pro Daniel, deixa eu fazer, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um teste, cara. Deixa eu fazer um teste, deixa eu fazer esse Caco Antibes. Eu conheço esse cara, eu sei como ele é, eu conheço esse psicopata, deixa eu fazer ele. Aí ele falou, tá bom, vai, vamos tentar. E as suas frases são muito inspiradoras, a nossa figura realmente sempre foi muito marcante, mas eu quero saber se não fossem tão bonitas e inspiradoras, se fossem frases mais escrotas mesmo, do quadro Namastê de Coisa Merda. Muito obrigada, esse foi o video show e parem de chamar arroz de forno de risoto. Uma flor feia, com o nome bonito, continua feia. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã. Sempre duvide de alguma coisa que está em liquidação. Muito provavelmente é uma roupa escrota que ninguém quis usar e nem um urso, filha da puta, se atreveria a vestir. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã.